Vamos lá, escuta, já temos um precedente histórico que é a lei seca nos Estados Unidos que proibiu o álcool. Existe um precedente histórico da proibição do álcool. É a lei seca norte-americana que foi introduzida nos Estados Unidos em 1920. E essa proibição do álcool foi até 1932, 1933, mais ou menos. Aí a pergunta, escuta, se já temos um precedente histórico, se a lei seca nos Estados Unidos gerou tantos problemas e nunca solucionou o problema do álcool, por que insistir numa política que já comprovadamente não produziu efeito que se esperava. Esse é o tema. E aqui há muitos estudos a respeito desse período histórico da lei seca, mas praticamente todos coincidem que a lei seca foi fruto de um movimento de religiosos, especialmente de um movimento católico chamado temperança. Este movimento que fez muitas coisas positivas, também sustentava o tolerância zero para as drogas. Era um movimento constituído, sobretudo, por senhoras e por sacerdotes. E eles saíam pelas ruas, inclusive no Brasil. Esse movimento foi forte aqui no Brasil. Saiu pelas ruas, ruas, não podem beber, não podem beber. E até atormentaram tanto o legislador norte-americano que um dia, em 1920, proibida as drogas, proibido o álcool. Está proibido o álcool. Tolerância zero absoluto com o álcool nos Estados Unidos. Houve até um evangelista muito famoso na época, Billy Sunday. E ele, então, fez uma declaração que vale a pena transcrever para vocês a declaração desse evangelista. Ele diz assim, sobre a nova lei. O reino das lágrimas está terminado. Foi logo depois de editar a lei. O reino das lágrimas está terminado. Os cortiços, em breve, serão apenas uma memória. Os cortiços, uma memória. transformaremos nossas prisões em fábricas. Fábricas. E nossas cadeias em armazéns e celeiros de alimentos. Os homens andarão eretos. Eretos. As mulheres sorrirão. E as crianças rirão. O inferno será colocado no seu devido lugar. E o inferno será um lugar só para alugar. Um lugar para alugar. Porque o inferno vai desaparecer. E, Chuma, vocês viram o fundo religioso intenso e como eles comemoraram a lei seca dos Estados Unidos. Como se fosse solução para o problema dos alcoólatras. Solução para o problema dos que bebe. Dos maridos que bebem. Das mulheres que vivem embriagadas. E etc. 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 A pergunta. O que é que a lei seca gerou nos Estados Unidos de 1920 a 1933? Pesquisas indiscutíveis revelam, em primeiro lugar, bares clandestinos. É evidente. Por quê? Porque o povo não deixa de beber porque uma lei diz que não pode beber. Você não vai deixar de beber. Se você é usuário de álcool, você vai ter o seu álcool de uma maneira ou de outra. Não tem oficial? Eu vou para o paralelo. Então, esses bares chamados de speak races prosperaram. Tiveram um sucesso incrível nos Estados Unidos. Tudo no paralelo. Não posso beber no boteco. Vou lá no paralelo. E ia beber no paralelo. Mortes por intoxicação alcoólica. Explodiu. As mortes por intoxicação de álcool. Explodiram. Porque havia um consumo exageradíssimo. Já que era tudo proibido, eu não posso beber. Mas quando eu vou num bar paralelo, eu bebo tudo que eu posso. Porque eu já fico com um estoque de álcool por uma semana, uns dez dias, um mês. Já fico já intoxicado por um mês. Preço da bebida alcoólica. Explodiu. Explodiu. Porque eu vendo no paralelo, eu corro riscos. Corrupção de policiais. Foi uma era de corrupção indescritível dos policiais norte-americanos. E, ademais, penas duras. Endureceram. Tere penas que subiu dez vezes. Dez vezes mais de pena a respeito disso. Conclusão, os presídios se explodiram de tanta gente presa. Eu dou até números aqui. De 3 mil presos em 1920, os Estados Unidos pularam para 12 mil presos em 1932. De 3 mil para 12 mil presos num lapso de tempo de menos de 10 anos. Como se vê, nós temos aqui efeitos nefastos, claríssimos, da proibição do álcool nos Estados Unidos. Só para fechar este bloco, surgiram o quê? Aqui está a origem do crime organizado. O crime organizado se fortaleceu, ganhou um dinheiro violento em virtude dessa proibição. Primeiro de tudo, houve lá um gangster chamado John Torrio. Torrio. Este gangster era muito famoso, ganhou de uma fortuna. Porém, chegou um dia e ele disse, chega, não quero mais. Agora só vou ganhar dinheiro listo daqui para frente. Não quero mais. No lugar dele assumiu o famosíssimo Al Capone. Al Capone assume o lugar do Torrio. E o Al Capone passa a ganhar uma fortuna incalculável. Ele era muito bruto, violento. Matava pessoas. O carro dele era blindado. E o carro dele andava com 5, 10 seguranças. Todos armados, com metralhadora. Ele saía pelas ruas de Chicago com metralhadoras na mão. E era uma coisa incrível. Tinha mais poderes até do que os policiais. E assim, este Al Capone se transformou num dos homens mais ricos do planeta. E chegou um momento, já no final da lei seca, ele disse, também não lido mais com drogas ilícitas. Agora, meus negócios são todos lícitos. Sou dono do shopping tal. Sou dono do lugar tal. Agora sou dono do comércio tal. E é tudo atividade lícita. Portanto, eu vou viver agora de licitude. E assim que Al Capone. Depois acabou sendo preso, etc, etc, etc. Para fechar esse bloco, só o seguinte. Pastores, sacerdotes, políticos, policiais, etc e tal, diziam, não entendemos como a proibição do álcool fracassou. Todos os pastores e tudo dizendo, como fracassou se essa proibição está fundada no princípio moral correto. É verdade. É verdade. O princípio moral é correto. Acontece que proibir álcool e drogas, você não depende só de preceitos morais. O problema não é uma questão puramente moral. O problema é que nós usamos drogas. Nós gostamos de vinho. Eu bebo vinho. Gosto de vinho. Gosto de cerveja. Eu bebo cerveja. Se proibir, vou buscar no paralelo. Vou tomar meu vinho no paralelo. Vou na Argentina para tomar vinho. Vou no Uruguai para tomar vinho. Mas eu não vou deixar de tomar meu vinho. Então, em síntese, assim é com as drogas. Nós falamos de álcool, mas assim é com as drogas. Então, enquanto pastores, etc, não entendemos por que fracassou a lei. Os economistas diziam. Nós sabemos por que fracassou a lei. Porque tem demanda. Todo produto que tem demanda tem oferta. Ponto. Isso aí. Onde há demanda, existe oferta. Porque sempre existe alguém que quer ganhar dinheiro. Com o produto que é procurado. O produto que é procurado. E assim, eu recomendo a leitura deste livro, O Fim da Guerra. É um livro fantástico. Saiu agora. Saiu há poucos dias. Esse livro é muito legal. É muito bom mesmo. Fantástico. Vale a pena você ler O Fim da Guerra. O Fim da Guerra é de um jornalista. Ele escreveu. Um jovem jornalista. Mas muito bom esse livro. Fala O Fim da Guerra aqui no nosso... O nome dele, professor. O nome dele é o Denis Russo Burjerman. Burjerman. Burjerman.